Gente, boa noite, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso evento, o curso, né, referente a uma comemoração de sete anos aí do roteiro geoturístico, é idealizado, tocado pela professora Rosane Balsam, da UFT, evento cujo título é Nova Perspectivas para o Desenvolvimento do Turismo Local. Começo agradecendo o convite e dizendo do prazer de compartilhar esse momento com vocês, professoras, alunos, para mim é uma satisfação também porque é uma maneira de estar voltando à UFT, né, fazendo a apresentação rápida, me chamo José Arilson, sou professor do curso de Geografia aqui de São Luís, estive como professor substituto em 2011 em Porto Nacional, né, pela UFT, e escrevi uma tese com base na Romaria de Nosso Senhor do Bonfim, ali na atividade, então estou super à vontade, ansioso aqui para escutar as falas das professoras, hoje nós temos uma mesa que chama, inclusive, Turismo Religioso, né, com três falas aí que irão abrilhantar o nosso momento, a nossa noite, mas antes de chegar esse momento, nós teremos, daqui a pouco, uma apresentação, uma abertura do Grupo Cultural de Natividade, chamado Grupo de Sussa da Tia Bem-Vinda, esse grupo, ele vai se apresentar mediante a coordenação aí da professora Verônica Tavares, com a participação do Luiz Felipe, do Eduardo Pereira e do Márcio Gabriel, certo? O grupo foi criado em janeiro de 2017, no contexto de um projeto desenvolvido, né, no chão da escola, a escola Nossa Senhora de Fátima, né, quando neste projeto se estudou sobre o patrimônio cultural do município, e o grupo, ele responde por duas ordens, um para incentivar a transmissão, né, da cultura, dessa cultura entre os jovens da cidade, da região, e também, por outro lado, respondendo a demanda turística, né, que quer, quer ver, quer sentir o que é a cultura de natividade. E aí, nesse bojo, o grupo, ele também se enquadra naquilo que nós podemos chamar de economia criativa, de natividade, da região, sem dúvida nenhuma, o Grupo Cultural de Arte Atuante, e aí eu já chamo de imediato a professora Verônica Tavares, que vai nos falar melhor a respeito do trabalho, né, e vai conduzir essa apresentação para a gente, e eu já garanto que é uma apresentação que coloca o momento, né, amanhã, é, para cima, né. Verônica, por favor. Olá a todos, boa noite. Satisfação estar aqui nesse momento com vocês, falando de que a gente ama, que é a cultura de natividade, a nossa cidade querida. Agradeço, desde já, o convívio da professora Rosane, de estar aqui hoje, podendo fazer essa introdução desse evento com a Sussa de Natividade. O Grupo de Sussa Tia Bem-Vinda, como o professor bem falou, está ativo desde o ano de 2017, mas é um projeto que começou lá na escola, ainda no ano de 2010 para 2011, quando a gente estudou o município onde se vive, né, e a gente fez essa busca, a busca por esse conhecimento, por aprimorar o conhecimento, porque os meninos já vivenciavam isso na vida deles, mas a gente queria aprofundar e perpetuar essa cultura. Então, a gente criou esse grupo, logo em seguida, no ano de 2017, uma vez que na escola o meu trabalho é só até o Ensino Fundamental 2, e os alunos que estavam com a gente dançando, desde sempre, falaram, e agora, professor, a gente não vai mais dar Sussa, porque o grupo era exclusivo da escola. E aconteceu o interesse de formar o grupo, a parte da escola, para convidar mais crianças e adolescentes que tivessem o interesse de conhecer sobre a cultura, de conhecer sobre a sua identidade cultural, e assim, também, né, juntar isso ao turismo vira atividade, para que as pessoas que vêm de fora conheçam a história, conheçam esse pertencimento das pessoas daqui, e façam essa imersão. Então, assim começou esse grupo, no ano de 2017, e estamos aqui sempre em atividade. Hoje, esse grupo, ele contempla um número de 30 crianças e adolescentes, às vezes, vem mais ainda crianças da comunidade, né, e a gente está trabalhando efetivamente para que ela seja divulgada e para todos os lugares. E estar nesse evento hoje é algo maravilhoso. Mas, antes de eu falar um pouquinho mais sobre o nosso projeto do grupo de Sussa Tia Bem-Vinda, eu vou já dar um gostinho aqui para vocês do nosso batuque de Sussa, a nossa Sussa de Natividade. Na apresentação, a gente viu aqui o Luiz Felipe, como o professor falou, o Eduardo, o Márcio, mas também chegou aqui mais um. Quando a gente fala de batuque, todo mundo quer dar junto. E veio também o Tiago. E a gente agora vai fazer uma introdução para vocês com a nossa Sussa de Natividade. É com vocês, meninos! Eu? 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 Amém. 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 Isso. Gente, não tem como estar acontecendo uma turma de sursa e vocês aí ficarem parados. Tenho certeza que estavam se mexendo também. Então, deixa eu falar só mais um pouquinho pra vocês sobre o nosso projeto, tá? O nosso projeto de sursa, ele vem com muitos apoios. Graças a Deus, a gente tem a participação de pessoas especiais, como a Simone de Natividade, com certeza vocês conhecem, a Ascuna, que era a presidente de honra da associação, e nós fazemos parte dessa associação. A gente também teve o apoio do Conturo de Natividade, do Sebrae, que esteve sempre com a gente também, para que a gente conseguisse alavancar o nosso grupo. A Sussa é uma dança tradicional que é vivenciada aqui em Natividade há quase 300 anos. Então, tem muita história para contar. Os versos de Sussa, eles contam a história da vivência da nossa comunidade, dos nossos nativos daqui. Então, cada vez que a gente canta um verso de Sussa, a gente está contando uma história. E eu sempre falo para as crianças e para os adolescentes, não é simplesmente chegar e dançar ou cantar a Sussa, mas é saber por que se dança, por que se canta a Sussa? A gente está dançando história, a gente está cantando história, e isso é muito, isso é muito positivo. Uma outra coisa que é muito importante lembrar, já que o tema desse nosso evento fala da religiosidade, a Sussa hoje, ela está... Hoje não, ela já faz muito tempo que ela é presente em todos os festejos religiosos de natividade e da religião também. Antigamente, a gente cultuava os deuses africanos, que também é uma doça de raiz africana, e também cultuava-se os deuses. E depois, com a mistura, com essa mistura que a gente vive aqui na nossa cidade, o que aconteceu? A Sussa também entrou nos festejos religiosos da igreja católica, que a gente conversa tanto, que é um dos maiores festejos que existem aqui no nosso estado. Esse pertencimento, essa identidade cultural, ela está viva nessas crianças, que toda quinta-feira, antes da pandemia, a gente se juntava nas ruínas da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, para fazer os aulões de Sussa. Esses aulões de Sussa juntavam em torno de 30 crianças, todas as quintas-feiras, nas ruínas, e é a coisa mais linda de se ver. Estou morrendo de saudade e espero que volte logo. Também, falando um pouquinho aqui para vocês, para que a gente não ficasse parado nesse período de pandemia, porque já que a gente não podia ter encontros, a gente ficou ativo, trabalhando nas mídias sociais, nas redes, na internet. Nós fizemos, já esse ano, o segundo concurso de Sussa na atividade em versos, onde as crianças e os adolescentes criaram os seus próprios versos de Sussa, para dar continuidade à nossa cultura. Eles criaram, os que vocês escutaram aqui, foram os versos tradicionais que a gente sempre canta em todas as regiões. Aqui é a região central, a região sudeste, o nosso de Goiás aqui é também, a gente canta e escuta sempre esses versos de Sussa, do Monelopes, meu papagaio, meu louro, o show, o show, o show, o gavião. E a ideia é fazer com que essas crianças, que esses adolescentes, criem os versos de Sussa com a sua vivência. e isso aconteceu. Esse ano, o tema do nosso concurso foram as festividades religiosas de natividade. E foi um sucesso, muito lindo, muitos versos maravilhosos, que em breve a gente vai estar buscando parcerias para escrever esses versos em um livreto com as autorias dessas crianças e adolescentes, que já já a gente vai cantar aqui para vocês alguns desses versos compostos por essas crianças e adolescentes do grupo de Sussa Tia Bendina. É importante também a gente falar sobre a economia criativa, com a intenção de buscar para essas crianças e adolescentes algo que gerasse renda, a gente conseguiu trazer oficinas aqui com a casca de cajá, da cerâmica, para construir os próprios instrumentos da Sussa hoje, o grupo de Sussa Tia Bendina, constrói os próprios instrumentos de Sussa e também vende esses instrumentos. Também se trabalha com a casca da cajazeira, eles trabalham com a casca da cajazeira, fazem a pirografia, tudo utilizando a iconografia de natividade. E também a gente personaliza as canecas de porcelana, também com a iconografia de natividade, para fazer geração de renda e buscar sempre estar enaltecendo a nossa cidade. Então, isso é uma economia criativa que nós aqui estamos engatilhando, mas a gente está trabalhando nesse projeto devagar, para a gente chegar mais à frente aí e ter bastante sucesso, levando sempre o nome de natividade para frente. Então, eu vou colocar agora os meninos para cantarem os versos de Sussa que eles criaram esse ano, a gente já tem os do ano passado, desse ano, eu vou colocar eles para cantar um pouquinho para vocês e, como a minha fala é breve, é uma abertura, a gente gostaria de já agradecer a vocês pela presença e pelo convite, sigam as nossas redes sociais, mas antes de me despedir, vamos tocar, meninos? Vamos lá fazer um batido bem legal? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Gostaria, então, de fazer agora mais dois registros, né? Já para a gente ir tocando aqui o nosso momento Parabenizar novamente a professora Rosane Balsan Uma qualidade que eu acho que é indiscutível aí, né? Ela é muito aguerrida Eu lembro ainda das ideias ali no embrião Do roteiro de alturismo Ainda em 2011 Nas viagens que ela foi fazendo No Rio de Janeiro Em contato com o professor João Batista Com a Goreste, lá de Belém E aí a gente tem o que é esse roteiro hoje, né? E a brilhantada ainda mais com um livro Também muito bonito, recém-publicado, né? Que esse evento também traduz numa comemoração É um livro que chama Identidades do Turismo no Tocantins Registro também aqui o trabalho de mediação Daqui a pouco ela vai aparecer Ela vai fazer o sorteio para a gente Vai organizar as perguntas Da professora Aline, né? Aline Alves Néstora e doutorana pela UMD Obrigado aí pela força Pelo trabalho compartilhado esses dias também, tá, Aline? Verônica, você gostaria? Eu quero só finalizar agradecendo a todos vocês Por esse momento, né? Também me solidarizo a todas as pessoas Foram vítimas da Covid E aos familiares E acreditamos na ciência E vacinam assim E que chegue logo para todos nós Todas as pessoas que precisam, né? E vamos nessa corrente Vamos nessa corrente Que juntos nós somos fortes, tá bom? Um abraço para vocês E esperem em breve Muito em breve Fazer um batuque com vocês presencialmente Para a gente rodar a saia Para a gente fazer aquele batuque Bem bonita aqui Nas ruínas de natividade A gente ainda vai se encontrar E vamos fazer um monte para tudo Um abraço a todos vocês Feliz natividade para vocês Com essa benção de feliz natividade A gente toca o momento Nós temos a mesa, como eu já anunciei Que chama turismo religioso Um tema que hoje vem sendo reexaminado Justamente pelo contexto pandêmico vivido E com minha mediação Com o trabalho também compartilhado com a Aline Nós teremos três falas, né? Três palestras, três contribuições aqui A primeira vai chamar Turismo religioso no Tocantins Notas introdutórias sobre natividade no Tocantins Será desenvolvida pela professora Poliana Macedo de Souza A segunda fala Turismo e Natividade, Cultura e Religião A fala é essa que será desenvolvida Pela professora Valéria Maria Pereira Alves Picanço E, para finalizar A fala da professora Kátia Maia Flores Com a palestra intitulada Turismo religioso, Monte do Carmo e as festas Eu, então, já chamo Para fazer a sua exposição aqui A professora Poliana Macedo Ela, como as demais, vai ter aí Cerca de 20 minutos Podendo chegar até 5 minutos aí de tolerância Para fazer a sua exposição Vocês fiquem à vontade aí Para fazer as questões aqui no chat, né? A Aline vai estar lá anotando A Aline, é verdade que só quem vai Para o sorteio dos livros é quem vai fazer pergunta Se for, já anuncio aqui para o pessoal A Poliana, ela é... Daqui a pouco ela pode se apresentar mais, é melhor, né? Mas ela é Mestre em Ciências do Ambiente Pela UFT Doutorada em Desenvolvimento Regional Pela UFT E fez graduação em Comunicação Social e Jornalismo Também pela UFT E dentre os termos de interesse da Poliana Eu destaco Estudos culturais Festas religiosas Turismo e cultura popular Tudo a ver com essa noite Tudo a ver com essa mesa Poliana, a fala está com você, tá? Boa exposição aí Obrigada Boa noite, professor Obrigada, professora Rosane, pelo convite Agradeço imenso estar aqui com vocês Nesse momento Principalmente falar de natividade, né? O professor já resumiu aí meu currículo rapidinho Deixa eu botar aqui meu cronômetro Se não me perco E eu só queria ressaltar aqui O meu envolvimento com natividade Começou lá em 2004, 2005 Na época eu era estudante de graduação ainda Na Comunicação Social, na UFT E de lá para cá Eu me apaixonei tanto Pelo lugar Não sei se alguma vida passada Eu morei na natividade Porque eu tenho uma relação muito forte com a cidade E sempre quis ver a natividade Crescendo e sendo reconhecida Que é uma cidade forte Culturalmente forte E tem muito para Para fazer com que a própria comunidade em si Cresça E que mais pessoas conheçam a cidade Eu imagino que Se todo mundo puder fazer a sua parte Poder ajudar um pouco E eu penso que com a minha pesquisa Da tese Que é sobre Do turismo religioso Como forma de desenvolvimento local A gente possa contribuir com a cidade Então eu sempre penso nesse sentido De estar contribuindo Bom, professor Eu quero colocar a apresentação Como é que a gente pode fazer Gente, eu estou aprendendo Deixa eu ver aqui Vocês me ajudam Que eu sempre fiquei do lado de apresentar O lado de palestrante Está sendo a primeira Acho que eu compartilhei já a tela Já está, já está Só falta mesmo Acho que eu aceito jogar na tela, né? Foi? Agora eu não estou vendo Deu, gente? Não sei Agora eu não sei Se deu pra ele Alguém sabe não mesmo? Está ok? Posso começar, então? Está ok Pegou a tela toda aqui Então está bom Exato Mas está ok Está bom Muito obrigada Então, o nosso tema hoje aqui É com base no capítulo de livro Que tive a oportunidade de participar E está disponível Para download gratuito No site No áudio periódico Da universidade Da editora Quem tiver interesse Em baixar o livro Ele está disponível Você pode jogar no Google aí, gente É Edufit Editora do UFT É periódico Que vai abrir direto na página Vocês vão em arquivos E temos lá O livro bilíngue Em inglês e português Vocês vão ter acesso A muito conteúdo bom Aqui no nosso estado Bom Tuísmo religioso No Tocantins Notas sobre natividade Primeiro apresentando Um pouco a nossa cidade Então, querida É uma cidade histórica Da região sudeste de Tocantins Foi fundada ali Na metade do século XVIII Fica aproximadamente Os 220 quilômetros De Palmas Segundo o censo do IBGE Mais ou menos Está 9 mil habitantes O Tocantins Vai ter um censo No próximo ano Dentre das festas Que eu pesquiso Eu iniciei primeiro Lá no mestrado E na graduação Com a festa Do Divino Espírito Santo E quando eu fui trabalhar Com turismo religioso Não tem como não falar Da Romaria Do Senhor do Bonquim Então, são duas festas aí Posso dizer Carro-chefe da cidade E que tem Uma grande atratividade De pessoas O turismo Enquanto fator De desenvolvimento O turismo Gente, ele tem um efeito Direto e indireto Na economia De qualquer localidade Ou de uma região Tá E Independentemente Se ele vai beneficiar Só quem está envolvido Com turismo Isso não acontece Ele vai beneficiar Toda uma cadeia Direta e indireta Tá E independente Da motivação De quem vai Até um lugar Ou se for Motivação religiosa Cultural Enfim Sempre A cidade Ou o local Que recebe Esse turista Ele tem que ter ali Os produtos E serviços Para poder atender As expectativas E as necessidades Que são demandadas Por essa Por essa demanda Do turismo Tá Como é que está hoje O nosso turismo Para Serras Gerais E a Serras Gerais Ali é onde A atividade está Inserida Como é que acontece Hoje no Tocantins O Tocantins É dividido Em regiões Turísticas Nós temos ali Em cantos Serras e Lagos Onde a capital Palmas está inclusa Em cantos De Lapão Praias e Lagos Do Cantão Bico do Papagaio Ilha do Bananal Serras Gerais E Vale dos Grandes Rios Na atividade Ela está ali Na região Das Serras Gerais O Tocantins Hoje Dentro ali Do programa De regionalização Do Ministério Do Turismo Ele categorizou As cidades Do Tocantins E dentro Dessa categorização Para o turismo Nós temos aí 42 cidades Que estão aí Separadas Entre categoria A E categoria E Na atividade Ela está na categoria D E Palmas É a única cidade Do nosso estado Que está na categoria A Que tem toda Essa infraestrutura Para receber um turista Enfim Hoje No nosso estado Com relação aos programas De incentivo ao desenvolvimento Do turismo No Tocantins A gente tem três Que é o Prodetur Que é o programa De desenvolvimento Do turismo A gente tem o programa O PDRIS Que é o programa De desenvolvimento regional Integrado e sustentável E o Investe Turismo Que tem a parceria Do SEBRAE Mas esse Investe Turismo Ele está mais voltado Para os Polos de Palmas Xalapão e Cantão Todas as informações Que eu peguei Estão dentro dos sites Oficiais Do governo do estado Como do SEBRAE Os documentos Que foram disponibilizados Para a gente poder Chegar nessas informações Bom Aí dentro ainda Da questão da Serra Gerais Que na atividade Está integrando E eu vou além A mais do que estou aqui Expondo para vocês Na atividade Hoje ela Ela Teve O incentivo do SEBRAE Com relação A capacitação Isso começou lá Em 2014 Conversando Com o pessoal Do SEBRAE Até um abraço Para o Antônio Cursino Não sei se ele está Vendo a gente agora Mas Auxiliou muito Na questão da TES A Simone também Então se eu for falar Vai ser muita gente Para poder agradecer Mas assim Hoje na atividade Ela tem um roteiro Um pacote Que vai Integra A questão do turismo De vivência E o turismo cultural Que aí vem O pessoal da Tia Do grupo De sursa Do Tia Bem Vinda A gente tem lá A questão dos biscoitos Amor Perfeito Da Tia Naninha Tem todo um tour Pelo centro histórico Da cidade Visitação em museus Visitação às igrejas Então a nossa preocupação É A gente tem um turismo Hoje Cultural E de vivência De experiência Desculpa Que está começando A pegar força Isso assim A gente analisando Antes da pandemia Tá gente Assim Eu não posso nem Imaginar assim E falar Não A pandemia Vai ficar do mesmo jeito Eu como Uma boa poliana E vejo o lado positivo Das coisas Para mim vai melhorar Muito Que as pessoas Vão descobrir Que vão Acho que já se atentam A isso Que o pós pandemia Ele vai ser muito positivo Tanto para o turismo Quanto para Para a vida em si Acho que a gente começou A valorizar mais A vida E Então assim Quando tem Na época das Das festas religiosas Da cidade Não tem muita diferença Nesse roteiro Né Por exemplo Você não tem ali Uma Por exemplo Na época da festa do divino Uma incursão Numa folia Né Tipo Um adendo aí Para a folia Para poder visitar um pouso Para poder conhecer Ter essa também Essa experiência Um turismo de experiência Na folia Seria uma Uma ideia Né O que que vem acontecendo Com relação ao turismo religioso Na atividade Que a gente pôde perceber Reforço até antes Da pandemia Em 2019 Tiveram vários eventos Na região Reuniões Enfim Para poder apresentar O plano De políticas públicas De turismo Para a região E assim A A Deturc Que é a agência Que cuida Dessa parte De turismo E economia criativa Ela sugeriu Para a região Da Serra Gerais Um turismo De pesca esportiva E observação De aves Né O 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 E o Ministério Do Turismo Reforçou Nessas reuniões E nesses eventos Que a região Tem que se estruturar Oi Oliana Eu estava tentando Te avisar antes Os seus slides Você está passando É porque ainda está Projetado O slide Estou passando Maria Eu estou projetando Está passando Agora sim Agora está indo Cadê a palição Pois é que eu vou ter que Acho que eu vou ter que Deixar assim E eu dou um jeito Aqui de Isso é porque estava Na tela inicial Os contratempos Da tecnologia Eu vou tentar É gente Acontece Não está lá A internet está dando conta Eu vou tentar Compartilhar aqui de novo Ver se vai aparecer Se não aparecer Eu deixo do jeito Que estava Foi Ou voltou Para a inicial Está na Turismo Tocantins Dois pontos Serras Gerais Serras Gerais Estava Aí eu vou ver se passa Bom Aí o que eu vou falar Para vocês Que em 2019 Teve esses eventos E E aí Cada um dos órgãos Falou o que precisava Ser feito Na região Passou agora O slide Professor Só turismo religioso Ou não Professor Ainda continuando mesmo Turismo para a gente Turismo Não Não vai dar certo Não Eu vou deixar Assim Agora sim Agora sim Eu acho que ele está Um pouquinho retardado Está travando Não sei se é Agora está Turismo religioso Eu vou deixar Nessa telinha aqui Que vai ser melhor Para passar Bom Você está em tela Geral No caso Eu acho Né Assim Será que dá para enxergar? Estou vendo aqui Está pequeno Mas dá para enxergar Né Mais ou menos Não Enfim Está terminando Gente Eu vou Vou tocando Tocando aqui O que vai acontecer Agora sumiu tudo Que legal Foi Bom Então com relação Ao turismo religioso Em si Todo aquele pessoal Falou isso Olha tem que fazer isso X E pronto Só que A gente tem que entender Primeiro o que é O turismo religioso E o turismo religioso Ele não pode ser apenas Avaliado como Um ato de viajar Ou só um complexo De valores E crenças De cada indivíduo O turismo religioso Ele envolve também A questão cultural E Diversos autores Têm as suas As suas teorias E as suas defesas Né E também Os locais Em que ocorrem As manifestações religiosas Elas também têm que ser vistas E são consideradas Como patrimônios Né E tem se transformado Aí também Né Como atração turística O que a gente entende Por turismo religioso É que além de ser Motivado por questões religiosas Ele também pode ser Motivado por questões culturais Tá Posso aqui E na atividade Nós temos aí As festas religiosas Várias festas religiosas Na atividade Eu digo que Não tem como ser Uma cidade que não tem Identidade De Religiosa Porque a gente tem Festas do Divino Espírito Santo Romário do Santo do Bom Fim Tem o Senhor de Candê São João Santo Rei As histórias na atividade São Benedito E fora outros Que eu não Não mencionei Mas a gente tem sempre Todas essas festas São comemoradas Né Em comunidade Com relação A festa do divino Aí com mais detalhes Gente Lendo lá o capítulo E outras pesquisas E tem a professora Valéria A gente também fala mais Né Sobre Mais detalhado Né Então assim A festa do divino Do Espírito Santo Em atividade Ela é uma das maiores Festas no estado Porque ela tem Uma duração De aproximadamente 50 dias Com uns 40 dias De folias Sempre tem as três folias Né Fazendo giro E toda a comunidade Ela se envolve Com a festa Né Cada uma Tenta ajudar Da maneira que dá Com a habilidade que tem E conseguindo Para fazer Com que a festa Seja Realizada Que aconteça E que tenha Sempre muita abundância Eu nunca fui Numa festa Do divino Para falar assim Gente Chega Que eu já não aguento Mais de comer De beber E tudo assim É uma festa Muito Acho que a sensação É de comunhão E você se sente Pertencendo ao lugar Né Aqui Aqui as fotos Da festa De a última Festa presencial Que a gente teve De natividade Que foi em 2019 A gente tem A Coração Do Imperador Romeu A festa Foi num lugar Maravilhoso A festa Do capitão Desculpa Do imperador Numa chacra Bem pertinho Ali do centro Da Romaria Do Senhor Do Bom Fim A Romaria Tem mais Esse brincado De 1200 Que a gente tem Registros É bicentenária Desde 1998 A Diocese De Porto Nacional Instituiu o local Como um santuário Diocesando Da Igreja Do Bom Fim Eu fiz algumas Pesquisas Nos jornais De Norte De Goiás De 1800 E alguma coisa E já tinha menção De família tal Esteve Ou foi Para os festejos Do Bom Fim Então é uma festa Que é realizada De 6 a 17 de agosto Que os romeiros Eles fazem a predignação Geralmente Começam ali Na atividade E percorrem os 23 quilômetros Até o pé ali Aos pés Da imagem Do Senhor Do Bom Fim Eu estive também Em 2019 E assim A sensação É uma energia Muito forte No local Você sente Que é inexplicável Então assim A natividade A própria cidade Também Ela tem Uma característica De Não sei Uma sensação De familiaridade De pertencimento Aqui algumas fotos Que eu fiz Na Romari De 2019 E alguns apontamentos Tá gente Estou sendo assim Bem superficial Porque o nosso tempo É limitado E só falta 4 minutos Então Alguns apontamentos Com relação ao turismo religioso E o desenvolvimento local Primeiro A natividade Além dos atrativos naturais Com cachoeiras Cavernas Rios Temos aí O turismo cultural Devido a preservação Da arquitetura Colonial Que é tomada Como patrimônio Temos também O turismo de experiência Que é adotado Tanto pela fábrica De biscoitos Da Tchanani Pelo grupo De suja bem-vinda E todo o tour O passeio Pelas Pelas igrejas É Em natividade A infraestrutura Ainda É insuficiente E não atende De forma total Os turistas A gente atende ali Um dia Dois Beleza Mas para outros dias Quem quiser estender mais Eu tenho alguns dados Que são da Da tese Mas eu vou falar Eu vou falar aqui Alguma coisa Que por exemplo Que as pessoas Querem conhecer A natividade Mas a questão Da infraestrutura Ainda impede um pouco E com relação Às festas Por exemplo Reclama-se muito Com relação A infraestrutura básica Banheiros Estacionamento Essas coisas Mas que A festa em si Todo mundo Elogia muito A organização E assim É questão de 96% das pessoas Elogiam a organização Da festa do Divino Por exemplo É um dado Inédito Aqui para vocês Dentro da pesquisa Que eu fiz E Por enquanto O que a gente percebe Os locais onde Existem os santuários Ou que ocorrem As manifestações religiosas Há ainda pouca Compreensão Desse potencial econômico De visitação periódicas Que poderiam ser Que poderiam ser Mais aproveitados Por exemplo Na Romaria do Bom Fim A gente tem um santuário Que apesar de estar Aberto todos os dias As missas São aos domingos Três domingos Mas que funciona De fato E tem a potencialidade Dele ao máximo Só na época da Romaria Então quem passa Às vezes Por exemplo Na BR E olha Mas o que é isso Não entende o que é E quando você vai No lugar Está tudo meio abandonado A imagem que se tem Quando você chega Na comunidade do Bom Fim É um lugar abandonado Porque você não Você não tem informação Você não tem Placas na estrada Informando O que que é Ou então Quando chega lá Você não Você não tem informação Isso acaba Em vez de aproximar Você meio que A fungenta E eu penso Que na atividade A gente não tem como Seguir um modelo Como em alguns estudos Apontam Siga o modelo De trindade Não é isso Atividade é diferente Suas festas estão diferentes Têm uma identidade própria Então a saída é A comunidade Como um todo E os seus atores Que puxam a cultura Na cidade A gente sabe Quem são essas pessoas Que puxam Que são Que são As molas propulsoras Da cidade E claro Não adianta A gente querer fazer sozinho Tem que ter uma rede E E o poder público Tem que estar presente Porque Não adianta A gente carregar pedra sozinho Porque se tiver Uma carroça é melhor A gente carrega mais fácil Desculpa a analogia Mas foi o que veio aqui Em mente E é isso São alguns apontamentos Eu espero que Assim que eu defender a tese Eu possa Abranger mais E apresentar mais Mais dados Que ajudem mais A comunidade E a comunidade já sabe Que tem o meu Compromisso aí De De compartilhar com eles Essa minha pesquisa E é isso Eu acho que eu fiz No tempo Muito obrigada A todos Está o meu contato aí Não precisa de alguma informação E estou à disposição Obrigada E desculpa a correria E os atropelos Obrigado a você Toliana Apesar do quanto É o tempo Com o slide Que nós tivemos Você fez no tempo Britannicamente Obrigado também Por isso E pela exposição Riquíssima Aí de novo Mais uma vez Com muita saudade De natividade Sobretudo por esse pontinho Que é o Do espaço Tempo Da Romaria De Nossa Senhora Do Bom Fim Fiquei aqui já Viajando no tempo Então Feito a fala Da professora Poliana Eu de imediato A gente concentra O debate As perguntas Lá no final De imediato Eu já requisito A presença Da professora Valéria Maria Pereira Alves Picanço Oi Valéria Tudo bem A Valéria É doutora Em desenvolvimento Sócio-ambiental Pela Universidade Federal Pará Mestre em arquitetura E urbanismo Pela UNB Especialista Em teoria E prática De preservação E restauro Do patrimônio Arquitetônico E urbanístico Pela UNI Santos E tem graduação Arquitetura E urbanismo Pela Universidade Da Amazônia Da Amazônia Da Amazônia É uma apresentação Mais burocrática Agora ela vai Se apresentar melhor Deslanchar E nos brindar E para falar Cuja fala É Turismo e Natividade Cultura E religião Valéria Obrigada Professor Primeiramente Quero dar boa noite A todos Agradecer A professora Rosane Balsam Pelo convite Parabenizar Já o senhor Professor Pela sua mediação Dá boa noite Também A professora Aline Ribeiro A Poliana Que já é praticamente Doutora Poliana A professora Verônica Parabenizá-la Também Por esse Brilhante Projeto Enaltecer Todo o trabalho Da Simone Camelo Simone de Natividade Que ela Fala Que ela é A mola Prepulsora Da cultura Do Tocantins Da cultura Do Tocantins Desculpa E também Da boa noite A professora Kátia Maia Flores Que vai falar Logo depois de mim Eu vou passar Logo para a apresentação Aqui Deixa eu tentar Compartilhar Vamos ver Se vai dar certo Vocês estão vendo A apresentação Que agora eu perdi A visão Que eu estava Estamos Estamos sim Professora Deixa eu passar Aqui A primeira Está passando Está sim Está ótimo Muito obrigada Então esse trabalho Foi Foi publicado No livro Que a professora Rosani Organizou Foi escrito A seis mãos As minhas duas Mais as duas Da doutora Márcia E do professor Também Tiese Então organizei A apresentação Baseada No que estava No artigo Seguindo os mesmos Tópicos Que estão No artigo O objetivo Do artigo Era apresentar O turismo religioso Cultural E patrimonial Que atrai O turista Ao município De natividade Focando Na festa Do divino Espírito Santo Que é uma das maiores Representações Dessa festa Aqui No Tocantins A festa Do divino De natividade Ela é muito conhecida Aqui no estado A motivação Desse artigo Foi o convite Da professora O desafio De fazer esse artigo Da professora Rosane Balsan Convidou Falar sobre Natividade Que é uma cidade Que eu tenho Um carinho enorme Quando eu cheguei Aqui no Tocantins Já foi praticamente Para trabalhar No programa Monumenta Que ocorreu Em natividade E Foi onde Eu conheci A Simone Conheci A cidade E a própria cidade Já foi O meu objeto De estudo O programa Junto Na minha dissertação De mestrado Falar sobre A festa Do divino Espírito Santo Que é uma festa Que eu tenho Uma grande Admiração E o turismo Religioso Que é uma teoria Que vem Se aprimorando A cada A cada tempo É uma teoria Mais contemporânea Mas que vem Se aprimorando Vai tendo mais estudos A cada dia Sobre essa vertente Do turismo Então como a professora Poliana Falou Fica Na atividade Fica a 218 quilômetros A gente Vê pela documentação Que ela foi fundada Em 1734 Então Estaria fazendo Esse ano 287 anos Mais ou menos Ela é tombada Foi a primeira cidade Tombada Em esfera federal Pelo IPHAN Ela está no livro De tomba Arqueológico Etnográfico Paisagístico Histórico E Belas Artes Do IPHAN Onde foi tombado Aproximadamente 18 hectares Da cidade Lá a cidade É bem demarcada A área que é tombada A cultura nativitana Que vai além Da festa do divino Vou falar rapidamente Aqui Que é o seu traçado Urbano Bem colonial As casas centenárias A arquitetura vernacular Singela Mas é bem típica Dos períodos Que a cidade passou Período do gado Período do ouro A gente consegue Visualizar isso A partir de alguns Detalhes arquitetônicos As ruínas da igreja De Nossa Senhora do Rosário Que é Uma Faz parte É um patrimônio cultural Que até Alguns anos atrás Pela revista Cara Foi considerada Uma das sete maravilhas Do Brasil As danças típicas Como vocês viram As apresentações Dos meninos Da professora Verônica Então Tem muito Ela mesmo falou Que eles estão aprendendo A fazer os próprios instrumentos Então Tem os mestres Que já Que passam pra eles Essa forma A oriversaria Que é muito forte Os bolos típicos O amor perfeito O bolo Que é o mais conhecido Mas existem outros Também que são típicos Dos períodos de festejo Então as tradições religiosas Nativitantes Que nós temos Nós temos muitas lá Eu só vou citar algumas aqui A festa do divino A romaria do bom fim E aqui Depois eu vou citar Mais algumas festejos Mais na frente Mas também aqui Eu queria falar Do sítio de Jacumbá Que é também cultural Da cidade Lá com a dona romana Eu tive já o privilégio De conhecer o local E conhecer a dona romana Que também acaba atraindo Muitas pessoas lá Por todo o misticismo Que existe no local E uma característica comum Falando já um pouco Da teoria do turismo religioso É que existe Já falei pra vocês Que a teoria está em construção Ainda Tem várias vertentes Que vão surgindo a cada tempo Mas uma coisa que é clara Em todas as teorias É que o turismo está ligado Às pessoas Que saem do seu lugar De residência E vão Pra outro lugar Temporariamente E vários motivos Fazem isso Várias coisas Impulsionam Essa movimentação Das pessoas E um deles Hoje Falando até mundialmente É o turismo religioso E aqui Eu falo No artigo Sobre vários autores Eu não vou adentrar neles Por causa do tempo Que a gente tem Que é pequeno Mas só pra falar Pra vocês Falando de uma forma Mais ampla Sobre o turismo religioso Aqui eu apresento Alguns Alguns locais Com a religião Católica Vaticano Com o judaísmo Uma cúpula E algumas mesquitas Do ilamismo Então O turismo religioso Em si Ele Acaba Impulsionando Muito O mercado Do turismo Acaba impulsionando Muito O comércio Nesse mundo Capitalista Que a gente vive E ele acaba Muitas vezes Ajudando as cidades Também Então Essa vertente Da teoria Do turismo Religioso Vem atraindo Muitos Pesquisadores E a principal Motivação Desse turismo Religioso É a motivação Do sagrado Das pessoas irem Quererem conhecer Esses locais Sentir a energia Que esses lugares Têm Hoje em dia Na internet Você consegue Adentrar vários lugares Mas as pessoas Querem ainda ir A esses lugares Sempre que possível Pra vivenciar Essa cultura Religiosa Isso eu posso Falar bem Porque Eu venho De uma cidade Que tem Um turismo Religioso Muito grande Eu sou de Belém Então a gente Tem o Sírio Lá Que eu falo Que praticamente Dobra a população Belém Hoje A grande Belém Tem 2 milhões De habitantes Na época do Sírio Vai pra Tem muita gente Eu falo Que quase dobra A população Por causa Desse turismo Religioso E isso funciona Também A Economia E a cultura Então a gente tem aqui Falando mais do Brasil Trazendo pro Brasil Algumas festividades Eu sempre tentei pegar De algumas religiões Então tem a festa A festa do Sírio Que eu já falei pra vocês Em Belém Tem a festa de Emanjá Na Bahia Tem a paixão de Cristo Em Nova Jerusalém Também Que leva muitas pessoas Então essas romarias Essas peregrinações Fazem com que O turismo aumente Naquele período Tem a festa Da padroeira do Brasil Lá no santuário De Aparecida Aparecida no São Paulo Tem muitas Posso falar aqui Do Padre Cícero No Ceará Então tem várias Pelo Brasil todo Chegando em Natividade Nós temos lá Vários Momentos Que podem impulsionar Esse turismo Pra cidade Não estou dizendo Aqui Que nesse período A cidade dobra De quantidade de pessoas Não Mas são Nesses momentos Que atraem Vindo pela vertente Do turismo religioso Que atraem pessoas Para a cidade Tem a Romaria Do Senhor do Bom Fim A festa Dos Santos Reis Que acontece Dia 6 de janeiro Tem a festa De São Sebastião De São Sebastião De Nossa Senhora Pessoas Para aquele momento Mais turistas Para aquele momento A festa Já acontece Há muito tempo Lá Só fazendo Falando um pouco Da festa De uma forma geral A festa Do Divino Espírito Santo Não é uma coisa Regional Local Ela é nacional Existe aqui Até peguei imagens De um local Em cada região Do Brasil Então a gente tem No Paraná A gente tem No Rio de Janeiro A gente tem No Piauí A gente tem No Mato Grosso Tem vários lugares Em Minas Tem vários lugares Que você tem A festa do Divino Algumas tem Alguns ritos Um pouco diferentes Mas no grosso modo Ele acaba seguindo Aquele rito Único Então ela é uma das festas Mais antigas Ela veio para o Brasil Pelos colonos portugueses Uma das grandes Incentivadoras Dessa Dessa cultura Foi a princesa Isabel Então a festa do Divino Em geral É realizada Na sétima semana Depois do domingo de Páscoa No dia de Pentecorte Que a gente comemora Dentro da religião católica A descida do Espírito Santo Sobre os doze apóstolos De Cristo Mas essa tradição É uma mistura Não é somente religioso Ele tem momentos religiosos E tem momentos profanos Como várias outras Festividades religiosas Então a festa do Divino Espírito Santo Em natividade Levando como foco agora Para a natividade A data Não possui uma data fixa Ela é comemorada 50 dias após a Páscoa Praticamente esses 50 dias São de festejo A festa remota Ao século XX A gente tem levantamentos Do primeiro Segundo dados Das cunas Do primeiro imperador Que foi o senhor Emernegildo da Silva Caneiro Em 1904 Há mais de 100 anos atrás A gente já tinha A festa do Divino A cor forte dele A cor simbólica dele É o vermelho Os anfitriões da festa São o imperador A imperatriz E o capitão do mastro Com outras personalidades Que são importantes também E o símbolo forte da festa É a bandeira vermelha Com a pomba do Divino Espírito Santo Então falando um pouco mais Do rito Bem rapidamente Por causa do tempo Então a festa inicia Com a escolha do imperador Ainda no último dia de festejo Do ano anterior Então é escolhido O anfitrião Não só Os anfitriões Na verdade o imperador E os outros anfitriões Da festa A festa dura em média 50 dias E ela começa no domingo De parco Onde tem a saída Do giro Como a Poliana já falou Só rapidamente falando Sobre o giro O giro ele acontece Na zona rural E nos municípios vizinhos Onde três grupos Vão percorrendo ali Arrecadando donativos Para a festa Mas principalmente Que é o foco É levar essas mensagens Bíblicas Sobre a passagem Da ressurreição De Cristo No meio Recebendo ali Tendo como invocação O divino Espírito Santo Então como eu falei Para vocês Saem três E saem três Por quê? Porque é uma representação Do Deus Pai Deus Filho E Deus Espírito Santo Por isso é que saem Essas três E esses grupos São formados Por várias pessoas Então a gente tem O Alferes Que é quem leva a bandeira A gente tem os foliões Que são os músicos Que tocam Que dançam Tem os caixeiros Que são Quem vai anunciar A entrada e a saída da folia Tem os areeiros Que são aqueles Que cuidam dos animais E dos mantimentos Da tropa E os de paixantes Que ficam Ali na cidade Formado por muitos homens Aqui de 15 a mais Para cuidar Da família Daquelas pessoas Que saíram Para o giro E o giro termina Ele se finda Na quinta-feira santa Ele se finda Na quinta-feira santa E a partir dali Começam a ter Outras partes Do festejo Do divino Então após a chegada Da folia É dado início Ao tríduo do Espírito Santo Quando os devotos Cantam e louvam O Espírito Santo Durante três dias Seguidos ali E depois Esses três dias Começa a procissão Da esmola Que na verdade A procissão da esmola Ela acontece Um dia antes Da festa de Pentecostes Na verdade Então ali Com a procissão Da esmola Os alferes E a comunidade Ela sai andando agora Pela parte urbana Da cidade Recolhendo donativos Que logo após Essa peregrinação É levado ao imperador A casa do imperador Que esses donativos É que vão ajudar No festejo Nesse grande festejo E à noite Nesse mesmo dia Tem a festa Do Capitão do Mastro Que é uma festa Muito legal Uma festa Muito bonita Cheia de significados Como todas As outras partes Que acontecem E a partir Na verdade Do tríduo Do Espírito Santo Para frente É que acaba Acontecendo Mais o turismo No local É quando as pessoas Acabam mais Se deslocando Às vezes as pessoas Vão na saída Da folia Como demanda Um tempo maior Não tem como Às vezes a pessoa Ficar lá Passar aquele tempo Todinho Então quem mora Na região ali Acaba voltando Para a sua residência E quando chega Perto do tríduo Ou na procissão Da esmola Acaba voltando Para a natividade Para participar Realmente Ali Da festa Do Divino Espírito Santo A festa de Pentecoste Então Na festa Do Capitão do Mastro É cheia de significados Como eu já falei Para vocês Então o Capitão Ele é levado Nesse Mastro Tem aqui uma imagem Após a missa E ali ele vai Lá dentro Tem uma sacudia Uma sacudia Ali ele E tudo isso Tem um significado O Mastro Com a bandeira Do Pode ver que ele parece Uma seta É como se fosse Uma seta Apontando para o céu De onde o Espírito Santo Virá para encher O coração dos fiéis Logo no outro dia Que é considerada A festa de Pentecoste Então no domingo De Pentecoste Acontece esse grande Dia do reinado Onde a gente tem O cortejo A gente tem a missa Tem a coroação Do imperador Tem vários Vários momentos Ali E um dos momentos A missa do domingo É um momento Que todos esperam Então lá dentro Da missa Tem vários momentos Muito importantes Ali E um momento Que eu acho bem legal É quando se dão As graças Nesses sete dons Que acreditam Que vem até Com o Pentecoste Com o Divino Espírito Santo Que é a sabedoria O entendimento O conselho Fortaleza Ciência Piedade E temor A Deus Então Nesse dia Há esse cortejo Todo Quando a missa Acaba Todos os participantes Recebem esse pão Do Divino E o imperador E a sua esposa Imperatriz Eles usam Vestimentas Que o diferenciam Do resto Da comunidade Onde eles têm A coroa Que eles são coroados Eles já têm Um manto E a salva Que é uma bandeja De prata Que eles recebem E eles saem Percorrendo Na A cidade Até irem Ao local Onde vai ser Feito a festa A parte Vou colocar aqui Entre aspas A parte profana Da cidade Que é onde Até a Poliana Falou Que é cheio De comes E bebes É realmente O festejo Ali Que acontece Então No domingo De Pentecoste Com o final Da parte religiosa Ali naquele momento Já é feito O sorteio Dos representantes Do imperador Do capitão Do mastro E alguns outros representantes Já para o ano Subsequente Então tem uma frase Que eu vi No documento da escuna Que falava assim O fim É o começo De tudo Então Acaba o reinado De uma pessoa E ali já começa Todo o preparativo Para a festa Que vai ocorrer Subsequentemente Para quê? Para que isso fique Fomentando A cultura local Principalmente Que isso daí Quando a população Se apropria Da sua cultura O turismo Acaba acontecendo De uma forma Até meio que natural Ali Porque começam As pessoas Comentarem Sobre aquele festejo E aí a fala Vai aumentando Até geograficamente E começa A atingir Outros locais E as pessoas Como eu já tinha falado Antes Elas têm aquele interesse De querer ir lá E ver aquele momento Sagrado Aqui eu coloquei Como homenagem A Simone Que é uma imagem Dela E da Tiana Ninha Que para mim São duas pessoas Que ajudam A perpetuar muito Essa tradição cultural Da festa Ali na atividade Que eu acho Que o mais importante Que elas fazem Foi o que a Verônica Apresentou É esse interesse Das pessoas novas Em querer e aprender Então você poder Passar de pai Para filho Para que a cultura Não morra Isso é o principal Que a gente tem que Ver em relação A parte cultural O turismo vai acontecer De forma gradativa A partir da hora Que a população Se vê Dentro daquela cultura E aqui a professora Rosane Muito Educadamente Delicadamente Me mandou Esse mapa conceitual Que foi feito Pelo Djalme Para a France Lane Adorei o mapa Muito bem Muito bem executado Que onde ele faz O mapa conceitual A partir desse tema Que eu estou trazendo Turismo e natividade Cultura e religião Então isso aqui Foi muito bem montado Muito bem feito Por isso eu queria trazer Para vocês conhecerem Esse trabalho Desses dois Alunos da professora Alunos da professora E já terminando Para não estourar Meu tempo Então as considerações Finais é Que a Constituição Dessa densidade Cultural Ela ajuda Nesse desenvolvimento Local Principalmente Principalmente Quando é passado De pais Para filhos As pessoas Têm aquele orgulho De estar vivendo Aquele momento Religioso Ali Por ser Um momento Cultural Que o papel Muito importante Ali Do setor Do turismo Ele ajuda Deporcionar Essa economia Local Mas para isso Precisa haver Uma infraestrutura A gente sabe Que natividade Ainda não está Com uma infraestrutura Para receber Muitas pessoas Ali E que isso vai Com essa própria Estrutura Vai acontecer Gradativamente A partir da hora Que o turismo For aumentando Ali É Inatividade Entre outros Solteiros do turismo Que tem outras áreas Ali na atividade Que realmente Atraem pessoas O turismo religioso É um dos que Fomenta bem A economia local Lá As festas religiosas Tem Percebeu-se Que é importante É muito importante Essas festas religiosas Para a cultura Falando já No estádio Do Tocantins O Tocantins Ele tem Uma Identidade Cultural Muito forte Com a festa Do divino Tanto que tem lá Tem a de Monte do Carmo Que a professora Cátia Vai falar também Que é muito forte Tem outros No estado Como um todo Que demarcam A cultura religiosa Principalmente A devoção Ao divino Espírito Santo Vou falar aqui Estadualmente Como estado Como um todo Então Há necessidade Sim De olhar De um olhar Bem mais específico De pesquisadores De curiosos Ao tema Para que essas festividades Tradicionais Típicas Típicas E religiosas E culturais Do Tocantins Que eu puxei a sardinha Um pouco Para a natividade Não morra Que isso possa Perpetuar Por mais 200 anos Então era isso Que eu queria falar Para vocês Acho que eu não estourei Meu tempo Mas era isso Que eu queria conversar Com vocês Muito obrigada Aqui está O meu contato O meu e-mail Caso alguém queira Conversar um pouco Sobre o tema Tá bom Muito obrigada Obrigado a você Professora A professora fez um passeio Mais global De início Acerca da cultura Da religião No estado Depois Dependendo a natividade E depois aportando Na festa Do divino E Valéria A reta final Da tua fala Revela para a gente O compromisso Empírico Teórico No sentido Da Do envolvimento Político E cívico Que os estudos Culturais Devem ter E aí Em se tratando De festa Do divino Eu saio De Tocantins E vou aqui Volto aqui Venho aqui Para o Maranhão Especificamente Na cidade de Alcântara Que fica mais ou menos Uma hora Aqui de São Luís De barco Nós temos Uma baita peça Também grandiosa Você deve saber Com referência Ao divino Bem conhecida Também Pelo trabalho Das caxeiras E O que eu tenho Acompanhado É que Com a passagem Da base De lançamento De foguetes Que o governo Brasileiro Fez Aos Estados Unidos A população Que em grande parte É uma população Quilombola Que organiza Que faz Que vive Que toca Essa festa Anda muito Apreensiva As pessoas Não sabem Muito bem O que é E aí Eu acho Que os nossos estudos Estudos culturais Com base Na religião Devem caminhar Concordo com você Também Nesse sentido De preservar De entender Como é que Essas culturas Elas vão sendo Afetadas Ameaçadas Por atividades Outras Dentre elas De forma avassaladora A economia A questão política Partidária Que muitas vezes Vem Sem consulta Pública Sem consulta A população Daquele lugar Obrigado Valéria Pela sua fala Passo de imediato Agora Então Já chamo aqui A professora Kátia Maia Flores É um prazer Professora Tê-la aqui Com a gente Como terceira fala Dessa mesa Para discutir Turismo religioso Professora Doutora em História Pela UFMG Pós-doutora Em História Pela UFMG Doutora em História Pela UFMG E mestre Em História Pela UFMG Dentre os temas De interesse Eu apurei Que a gente vai sentir isso E consultando O celular Se a gente ver isso Destaca-se Cultura popular Patrimônio cultural ambiental História cultural E história da arte A palestra da professora Tem o seguinte título Turismo religioso Monte do Carmo E as festas Professora Por gentileza Boa noite É um prazer Estar aqui com vocês Inicialmente Eu gostaria De cumprimentar A professora Rosane Balzan Professora Aline E professor José Arisson Cumprimentar Também A professora Verônica Eu acho Que o trabalho Dela É mais Que interessante Que belo É um trabalho Muito Muito forte No sentido De despertar O interesse De preservar Enfim De fomentar O interesse Pela cultura Pela sursa Pelas raízes Do Tocantins E cumprimentar Também A professora Poliana A Poliana Que já É doutora E a professora Valéria Que é Além de colega Uma grande Amiga Eu não Não fui Assim Tão caprichosa Quanto A Poliana E E a professora Valéria Eu fiz Aqui Um O meu dever De casa Mas eu Eu Não me senti Na condição De apresentar Porque No atual Momento Em que nós Estamos A tecnologia Ainda Ainda Me confunde Mais Do que Ajuda Então Quando eu vejo As pessoas Assim Tão Tão Resolvidas Com a questão Tecnológica Eu fico Até com vergonha Então Eu ainda Sou um pouco Mais Antiga Eu gosto Eu prefiro Fazer as minhas Anotações E seguir Por elas Para não Me confundir Primeira coisa Que eu gostaria De dizer É que Eu chego Nesse tema Atravessada Por Algumas Alguns Elementos O primeiro Deles São as minhas Memórias 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 De criança Na casa Dos meus avós Que viviam Intensamente O Goiás O norte goiano Que hoje É o nosso Tocantins Então As minhas memórias Elas se conectam A tantos detalhes A tantas conversas Aos meus avós Chegando de festas Da festa do divino E os comentários Então Eu sou Um tanto quanto Atravessada Por essas memórias E também Por um projeto Que quando eu Em dado momento Da minha carreira De professora Me despertou Ou eu fui lançada Não sei se De alguma forma Todas essas questões Começaram a fazer sentido Na minha vida E eu Em dado momento Eu desenvolvi um projeto Que se chamava Pé na estrada E foi assim Um marco Na minha Na minha Na minha vida De pesquisadora De professora Porque eu comecei A levar os meus alunos Né Para uma série De viagens Então nós íamos A Porto Nacional A Natividade A Monte do Carmo A Paranã Chegamos aí A cidade de Goiás Então Eu passei A viver Muito Essas festas Né Não só as festas Mas também Toda a realidade Toda Tudo Tudo que diz respeito A vida Nas cidades Do Tocantins E aí Em dado momento Eu desenvolvi um projeto Sobre folias E Foi quando eu tive A oportunidade De acompanhar A folia De cima De Monte do Carmo Foi uma das experiências Mais ricas Da minha vida Não só profissional Mas da minha vida Pessoal Porque Eu vivi Essa experiência Com muita Intensidade Né A folia De cima De Monte do Carmo Ela percorre A região De Serra Então É uma região Em que as condições Ainda são Bastante duras Né Falta Não tem água Encanada Energia elétrica Em muitos dos pousos Então Eu de fato Pude viver A realidade Das folias Então Eu não tenho Nenhuma Dúvida Não tenho Nenhuma Dificuldade Em afirmar Ou em ver Né Melhor falando As festas Tradicionais Do Tocantins Como O principal Patrimônio E material Do nosso Do nosso Estado Assim como Eu também Tenho Muita Muita Tranquilidade Em pensar Né O Tocantins Como Um Território Eu não vou nem falar Estado Né Cheio de tradições De identidades E de muito De muito patrimônio Que conectam Tudo isso Eu penso Muito Tocantins A partir De três Quatro Grandes Eixos Nós podemos Pensar em Eixos de Povoamento Mas eixos De própria Organização Constituição Desse Território O primeiro O primeiro Eixo São Dado com A mineração Do ouro Né Que Primeiramente Bandeiras Que saíam De São Paulo Começaram A avançar Sobre O território Do Tocantins Na busca De ouro Então Nós temos Aí A vinda O boom A mineração Se tornando Um grande Atrativo Na colônia E daí Vindo Um grande Número De Imigrantes De Portugal De todo o Brasil Principalmente De São Paulo E Os arraiais Ligados A esse momento Arraias Natividade Monte do Carmo E aí Eu penso Muito em Natividade Em Monte do Carmo Como Um O O que faz A transição Né Para o segundo Eixo Que é O da Navegação Do Rio Tocantins Né E aí Porto Nacional Ganha Uma grande Importância Nesse contexto E é o momento Em que Monte do Carmo Ele perde A sua Importância Perde parte Inclusive Da sua População Né Que Que vai Para Porto Nacional E aí Nós temos Também Paranã Pedro Afonso Né Nesse Contexto Um Terceiro Eixo Seria A da Rodovia Belém Brasília Já no Começo Do século XX Meados Do século XX E Que Aí Também Vai Orientar Um Novo Processo Histórico Cultural Populacional Para Essa Região Aí Nós temos Araguaína Gurupi Colinas Paraíso Do Tocantins E Eu Chamo Começa Minha fala Falando Desses Eixos Porque Nós Conseguimos Eu consigo Muito Tranquilamente Pensar As Diferentes Uma Outra Regionalidade Para o Tocantins E o quarto Eixo Seria O da Criação Do Estado Tocantins E Em 1988 E Posteriormente Palmas Eu falo Desses Eixos Porque Eles Nos Constituem E também Nos Confundem Quando Palmas Surge Como Novo Centro Orientador Do Tocantins Quem Chega A Palmas Tem Uma Impressão Tem Um Sentimento Completamente Diferente Do Que É De fato O Tocantins Então Eu sempre Eu costumo Dizer Que Essas Quatro Camadas Elas Se Cruzam Né Mas Elas Não Se Interpõem Uma Não Não Consegue Interpor A Outra Monte Do Carmo Ele Pertence Então A Esse Eixo Da Mineração Monte Do Carmo Já Foi Um Arraial Populoso Se Extraiu Uma Quantidade Muito Grande De Ouro Da Região Eu Lembro Das Memórias Familiares Que Um Senhor Lá De Monte Do Carmo Não Preciso Citar O Nome Ele Secava Ouro Na Rua Né Esticava O couro De Boi Na Rua Para Secar O Ouro Era Ouro De Bateia Então Ele Vinha Muito Molhado Ele Secava Nos Coros Na Rua Esse Senhor Ele Chegou A Ter Tanto Dinheiro Que Calculam Na Época Que Ele Tinha Dinheiro Suficiente Para Comprar Metade Da Avenida Goiás E Na Recém Criada Capital Goiânia Então Ele Era Uma Pessoa Lá De Monte Do Carmo E Que Então As Pessoas Em dado Momento A Quantidade De Ouro E O Enriquecimento De Muitos Parte Dessa População Ela Pequena Parte Ela Foi Muito Grande Essa Esse Eixo Da Mineração É Um Grande Caldeirão E Nós Podemos Destacar Nesse Grande Caldeirão Uma Forte Migração De Paulistas De Portugueses Para A Região Desalojamento Uma Desagregação Um Deslocamento E Sérios Conflitos Com a População Indígena Que Habitava Nessas Margens Do Rio Tocantins O Uso Da Mão De Obra Escrava As Datas Para Exploração Do Ouro Elas Eram Concedidas A Partir Do Número De Escravos Que Se Tinham Então A Gente Tem Que Ver Isso Para o Tocantins E para Nossa Para as Minas do Tocantins Foram Deslocadas Grandes Populações Africanas Um Grande Número De Escravos Pessoas Escravizadas Na Verdade Foi a Com a Mineração A Instalação Dos primeiros Núcleos Urbanos Da Região Uma Forte Presença Da Igreja Católica Como Catalizadora E Organizadora Da Sociedade A Imposição De Um Regramento Social Europeu E Esse Regramento Nós Podemos Dizer Com tranquilidade Que ele Acontecia De Porta Para Fora Não De Porta Para Dentro Porque De Porta Para Dentro A Permissividade Era Outra Então De Essa Elite Branca Que Veio Para Cá Ela Ela Obedeceu De Porta Para Fora A Esses Regramentos Mas De Porta Para Dentro Não Formando Uma População Resultado Dessa Dessa Desse Do Fora Desse Regramento Uma Fragilidade Muito Grande Desse Tecido Social As Regras Elas Mais Uma Vez Eram Cumpridas Entre Aspas E Muita Improvisação Por que Eu chamo Atenção Desses Aspectos Porque O que Nós Conseguimos Ver Hoje Nas Cidades Que Resultaram Desse Processo É o Espelho De Tudo Isso Então A Gente Pode Pensar As Festas Pensar Nossa Arquitetura Pensar Nossa Culinária Parte Disso A partir Desse Aspecto Então Monte Do Carmo É Um Município Próximo Relativamente Próximo A Palma São 96 Quilômetros Da Capital Relativamente Tem A Mesma 60 Quilômetros De Porto Nacional Tem Uma População De Quase 7 mil Habitantes Cerca Disso E o Monte Do Carmo Está ligado Ao Arraial Do Carmo Teoricamente Descoberto Em 1741 Então Ao século 18 Já No século 20 Memórias E aí Eu Chamo Atenção Para Um Aspecto Que Já Foi Falado Pelo Pela Valéria Há Uma Certa Dificuldade De Um Modo Geral De Ver Tudo Isso Que Acontece No Tocantins De Festas De Uma Série De Tradições Que São Repetidas Sistematicamente Mas Que Parece Que Só Agora Nós Nós As Conhecemos Ou As Reconhecemos Porque Tudo Isso Acontecia Muito Estava Nas Memórias Na História Oral E Agora Agora A universidade Ela cumpre Um papel Muito Importante De escrever Sobre De registrar De Reconstruir Uma Memória De todo De todo Esse De todo Esse patrimônio Então Assim Já Lendo Tudo Tudo Isso Nós Não Sabemos Quando As festas Né Propiamente Começaram Mas Podemos Tranquilamente Afirmar Que Elas Vieram Nessa Esteira Né Principalmente Por mãos Dos Religiosos Que Tinham Esse Papel É Catalizador E Organizador Né Dessa Sociedade Monte Do Carmo Especialmente Tem um Calendário De festas Né Eu Penso Até Que Esse Calendário Ele Organiza A vida Econômica A vida Social E Cultural Da Cidade Logo No Início Do Ano Em Monte Do Carmo Se faz A festa Dos Santos Reis Depois O festejo De São Sebastião E a festa Em julho A festa Do Divino Espírito Santo Com A festa Da padroeira Da cidade Nossa Senhora Do Carmo E a festa De Nossa Senhora Do Rosário Em Monte Do Carmo Essas Três Festas Elas Foram Agrupadas E E alocadas No No mês De julho Exatamente Para Tentar De certa Forma Facilitar O fluxo Das Pessoas Que se Movimentam Em relação A isso Além Dessas Três Festas No mês De julho Eles Também Realizam Em Monte Do Carmo Se realiza A Nossa Senhora Do Rosário Em Outubro Uma Outra Festa Uma Festa Menor E Elas Têm Algumas Particularidades E A festa Mirim Do Divino Espírito Santo Muito Nessa Ideia De Fazer Uma Festa Com Crianças E Preparar E Despertar Nessas Crianças Um Compromisso Em Relação A Festa E Também Eles Festejam Nossa Senhora Do Livramento A Semana Santa Tem Todo Uma Prática Tem Todo Roteiro Então A cidade De Monte Do Carmo Como Outras Cidades No Interior Do Estado Tocantins Tem Um Calendário De Festas Muito Rico Todas Essas Festas Seguem Determinados Rituais Como Procissão Folia Distribuição De Boudos De Comida Principalmente A festa Do Divino Espírito Santo Até Onde Já Estudei Sobre O Tema Repete Uma Prática Lá Da Origem Lá Em Portugal Quando A Rainha Isabel Ela Tinha Ela Fazia Essa Festa Do Divino Espírito Santo E Um Dos Pontos Altos Da Festa Era A Coroação A Coroação De Populares E A Distribuição De Comida Que São Dois Aspectos Bem Marcantes Das Nossas Festas Aqui No Tocantins Outro Destaque É A Igreja E A População A Igreja Ela 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 demarca A Festa Mas Quem Realiza A Festa É A População É Através Da População Que Ela Acontece Porque Ela A Festa Do Divino Especialmente Ela Começa Em Pentecostes Como A Professora Valéria Já Já Falou E Aí Saem As Duas Folias Em Monte do Carmo A De Cima E A De Baixo Uma Que Percorre Mais As Areas Urbanas E A Outra Que Percorre A A Região De Serra Então As Folias Elas Anunciam A Festa Elas Elas Da Da Festa E Da Da Fé De Ritos Assim Como Ela Chama A População Eu Acho Que O Papel Da Folia É O Maior É De Chamar A População Para Festa Então Quando Você Quando Acontece A Visita Da Folia Aquele Morador Que Recebe A Folia Ele Já Se Compromete Com A Festa Do Divino Ele Recebe A Folia Ele Convida Ao Receber A Folia Ele Vai Convidar Todos Os Moradores Daquela Daquela Localidade Os Vizinhos Os Parentes E Todos Já Começam Um Compasso De Espera Da Festa Já Marcam O Compromisso Na Festa E O Povo Do Sertão Quando Ele Recebe A Folia Ele Já Se Compromete Também Em Ajuda Os Donativos Do Doação Dinheiro Aquilo Que Vai Ajudar Na Realização Da Festa Então A Folia É Um Mensageiro Ela É Um Mensageiro Imbuído De Todas As O Ritual De Devoção Como Também Um Mensageiro Do Imperador Da Festa Eu Vejo Muito A Igreja Com Esse Papel De Contribuir De Servir De base Para Realização Da Festa Mas Também De Frouxidão Porque É como Já foi dito Aqui pela Poliana E pela Valéria No Contexto Da Festa Quem Vai Pela Primeira Vez Não Entende Como Que Ritos Profanos Se Misturam De Forma Tão Intensa E Tão Bem Delimitada Com Os Ritos Profanos Eu Levei Uma Professora Da Universidade De São Paulo Da Universidade De São Paulo A Minha Cabeça Não É Boa Mais E A Professora Carminda Ela Ela Se Assustou Gente Que festa É Essa Que Sai Da Igreja Com Um Cortejo Profano De Sussa De Batuque De De E Ela Depois Ela Volta Para Igreja A Caçada Da Rainha Na Festa De Nossa Senhora Do Rosário Ela É Tudo Isso Só Que Esses Territórios São Muito Bem Delimitados No Âmbito Da Festa Há Um Consenso Em Relação A Isso Inclusive Da Igreja Que Faz Vistas Grossas A Tudo Que Acontece No No Íntimo Da Festa Quem São Os Sujeitos A Igreja Os Festeiros A Comunidade De Um Modo Geral Tanto Da Da Cidade Do Meio Urbano Quanto Rural E Os Visitantes Então A A Igreja Ela Ela Participa Ela Fomenta A Festa Mas Os Festeiros Realizam Quando No Anterior Você Já Escolhe O Próximo O Próximo Imperador O Próximo Capitão Do Mastro Enfim Você Está Durante O Anunciando A Realização Da Festa E Também Os Festeiros Eles Se Preparam Durante Esse Ano Durante A Folia Eles Visitam As Folias Mas Ele Tem Um Ano Para Fazer As Articulações Necessárias E Nessa Preparação Ele Também Ele Vai Articular Dentro Das Suas Relações E Dentro Do Entre Os Festeiros Tudo Que É Necessário Para Realização Da Festa E Os Visitantes E Aí Tem Uma 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 Condição Eles Vão Muito Por Conta De Relações Que Tem Ou Com a Localidade Ou Com Pessoas Envolvidas De Alguma Forma Com A Festa E Como Nós Essas Festas Elas Acontecem Sem Uma Grande Propagação As Pessoas Não Tem Ainda Uma Uma Condição De Turismo Em Relação A Nessas Cidades Que Fazem Essas Festas Então Monte Do Carmo E Natividade Fazem Talvez As Maiores Festas Do Divino Espírito Santo Do Brasil E Se Nós Olharmos A Infraestrutura Que Existe Nesses Dois Lugares Que Fazem As Maiores Festas Do Divino Do Tocantins E Do Brasil Nós Essas Festas Assessos Municípios Eles Não Têm Uma Estrutura Hoteleira Uma Estrutura De Restaurantes Roteiros Em que Pessoas Possam Ir Para Assistir A Festa Mas No Intervalo De Uma Atividade Outra Ele Ele Possa Cumprir Com Outras Outros Atrativos Então Com Base No Que Eu Tentei Relacionar Aqui Nós Podemos Concluir Que As Festas No Tocantins Representam Uma Parte Importante Da Nossa Cultura Da Nossa Identidade Do Nosso Patrimônio Essas Festas Elas Acontecem Porque Há Uma Associação Muito Forte Entre a Comunidade E a Igreja Para Que Elas Aconteçam Elas Não Têm Uma Visibilidade Para Se Chamarem Turistas Para Essas Atividades Eu Lembro De Uma Entrevista Que Nós Fizemos Com A Dona Do Único Hotel Na Penúltima Vez Que Eu Fui A Festa Em Julho Em Monte Do Carmo Ela Tinha Acabado De Comprar Uma Estrutura Para Montar Um Hotel Então Ela Tinha A Casa Dela Que Ela Já Habitualmente Ela Já Tinha Os Hóspedes Certos Durante O Mês De Julho Então Ela Fornecia Acomodação Para Parentes E Amigos E Aí Ela Comprou Uma Outra Casa Para Transformar Numa Pousada Num Num Lugar Para Receber Turistas E Ela Fechou Essa Estrutura Porque Ela Disse Que Não Justificava Só Nos Dias De Festa Ela Ela Ter Esse Tipo De Estrutura Então Então A Pouca Divulgação E o Tocantins Não tem Ainda Um Calendário Consolidado Das Festas Que Ocorrem Por Todo Nosso Estado As Festas Ainda Movimentam Um Grupo Muito Muito Ligado De Familiares De Amigos Que Ainda Que Fazem Essa Festa Então Foi Um Pouco Alguns Elementos Que Eu Trouxe Para Falar Com Vocês Hoje Eu Orientei O Trabalho Da Professora Marinalva Barros Uma Tese De Doutorado Em Que Ela Defendeu Uma Ela Defendeu Tese Sobre A Festa De Nossa Senhora Do Rosário Em Monte do Carmo E Foi Através Dela Que Eu Conheci Mais De Perto A Festa De Nossa Senhora Do Rosário Que É Tão Importante Quanto A Festa Do Divino Em Monte Do Carmo Quando Ela Defendeu A Tese E Estala E Também Depois Nós Reunimos Partes Da Tese E Fizemos Uma Publicação Voltada Para A Comunidade Monte Do Carmo Na Época A Lista De Rainhas Para Festa De Nossa Senhora Do Rosário Já Estava Comprometido Tanto Para Festa De Julho Quanto Para Festa De Outubro Até 2030 E Alguma Coisa Da Mesma Forma De Imperadores E Capitães De Mastro Para Festa Do Divino Então Há Um Compromisso E Um Desejo Muito Forte Da Comunidade Em Realizar Em Participar Em Protagonizar Essas Festas Na Cidade De Monte Do Carmo Então É Isso O Trabalho Da Professora Marina Alva Foi Muito Frutífero Especialmente Por Ter Transformado Uma Parte Da Tese Dela Em Um Livreto Um Livro Bem Acessível A Comunidade E Que Contribui De Forma Excepcional Para A Continuidade Para o Registro Para Divulgação Dessa Festa Eu me Coloco A disposição E Agradeço Essa Oportunidade Na verdade Quem agradece Somos nós Assim Por Tamanho Tamanho Riqueza Fala Profunda Serena De Quem Pôs O Pé na Estrada Gostei Muito Do Título Desse Projeto Então Para dizer Que quem Caminha Pensa O mundo Está Aí Ele Problematiza Os Nossos Olhares À medida Em que A gente Põe O Pé na Estrada E deu Para Perceber O Quanto A Senhora Pôs O Pé na Estrada Pela Arquitetura Pela História Por Meio Das Festas Não Há Dúvida Nenhuma Que Os Estudos Culturais Eles Se Pautam Na Coisa Da Interpretação É Muito Importante Esse Trabalho De Natureza Etnográfico De Ver E Sentir Como É Que A Coisa Acontece Vai Lá Escuta Atentamente É Assim Que A A A A A Construir O O O O O O O O Obrigado Mesmo Pela 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 Então Nós temos Aqui Já O registro De Algumas Questões Agradeço Mais Uma Vez Professoras E Eu Devo Seguir Encaminhando As Questões Pela Sequência Dada Pelas Falas Tá Bom Eu tenho Duas Questões Para Poliana Eu penso Que posso Condensar Na sequência Eu farei Uma Para Valéria E Temos Três Para a Professora Cátia Pode ser Assim Tudo Bem Sim Ótimo Ótimo Então Vamos lá Professora Poliana Primeira Questão Questão Diz assim Questão Essa Realizada Pelo Antônio Del Lindo Antônio Diz assim O turismo Cultural Pode Contribuir Para a Manutenção E resgate Dessas Danças Tradicionais Tudo Bem Sim Sim Até anotei A pergunta Dele Ok A segunda Do José Reis Ele diz O turismo Religioso Na atividade É sazonal Ou durante o ano Todo pode se Desfrutar Desse tipo De turismo São essas Duas Questões Eu acho Que essa Segunda Foi a professora Valéria Né Professora Eu acredito Que foi Também Não sei Se você quiser Responder Eu complemento Depois É Vou responder A primeira Na verdade Como a professora Valéria Foi mais Aprofundada Na questão Da festa Do Divino Se vocês quiserem Eu posso responder Também Porque é na atividade É A gente está Obrigando Então tá Bom A primeira Pergunta O turismo Cultural Pode contribuir Para a manutenção E resgate Dessas danças Tradicionais Na minha opinião Não tanto pode Como já Está fazendo Com que isso Aconteça E a gente já Vê isso Com o grupo De Sússia Da Tia Bem Vinda Que Você tem Várias crianças E adolescentes Que estão Nesse grupo E Como até A professora Verônica Disse Reforçou Que Sempre tem gente Tem mais Crianças Querendo participar Então Eu penso Que Igual Eles são Um grupo Mais jovem A gente tem Um grupo Mais tradicional Que é da Feliz Da Felizberta Que eles Geralmente Se apresentam Mais nas festas Religiosas E tem Os meninos Do Tia Bem Vinda Que já estão Nesse roteiro Já estabelecido Pelo roteiro Vida de Natividade Então eles já Tem essa Sequência De apresentações E estão reforçando Essa questão Do turismo Cultural E de vivência Eu acredito Que não só Ajuda Colabora Com a manutenção Como faz Um resgate E a professora Verônica Tem um trabalho Brilhante Em relação A esse resgate Junto A esses jovens A esses adolescentes E crianças Eu penso Se os professores Quiserem complementar Também Fica à vontade E eu vou deixar A segunda Para a professora Valéria Que ela falou Mais aprofundado Da festa Da festa do divino Obrigado 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 Poliana É Vamos lá Para a Valéria Ela já tem essa Que já foi anunciada E tem uma outra Valéria Você pode Fazer render à vontade A outra Foi realizada Pela Aline Aline pergunta Professora Valéria Até que ponto O turismo religioso Contribui Para a preservação Da festa Do divino E até que ponto Ela impacta A referida festa Então Eu vou começar Pela primeira Do turismo religioso Na atividade Se é sazonal Ou é durante O ano todo Foi essa a primeira Do José Reis Então Eu até fui pegar Aqui um calendário De festividades Que tem De natividade Para poder falar Bem mais Com Mais baseado Então na verdade De janeiro A dezembro Só no mês De julho E no mês De outubro Que nós não temos Nenhum tipo De festejo Religioso Fora isso Desde o dia 6 de janeiro Até o dia 24 de dezembro A gente tem festa lá Todos os meses Tirando esses dois Nós temos festas Contudo As festas Que mais atraem Pessoas De fora Da comunidade É a festa Do divino Que acontece Maio a junho Depende Como eu falei Ela não é fixa E a festa E a festa Da Romaria Do Bom Fim Que acontece Em agosto Então essas duas É que atraem Mais pessoas Então assim Se você for pensar Em fluxo de turismo Ela é sazonal Porque são apenas duas Mas se você pensar Em festejos Religiosos Que tem Que outras pessoas Podem ir Nós temos Durante o ano inteiro Como a professora Algum Sentimento Ali com aquela cidade Com aquela festa Que resolve ir Além disso Tirando a questão Do festejo Nós temos Inatividade A cidade é tombada Então ela já Atrai pessoas E nós temos Três pontos Quatro Colocando com o Bofim No centro histórico Três pontos Religiosos Que são marcantes Da cultura Bem local Uma já é conhecida Nacionalmente Que é a ruína Da história de inatividade Se você pensar Com o cunho religioso Ela acaba atraindo Pessoas sim Não como festas Mas como um símbolo Cultural Mas além dela Nós temos A matriz E a igreja De São Benedito Que na atividade Falando um pouco mais Arquitetonicamente Ela foge Urbana Falando na parte urbana Ela foge Daquela cidade colonial Que tem uma igreja E tudo acontece Em volta dela Na atividade Tem duas igrejas Centrais Que poderiam ser três Contando com a ruína Então se você pensar Nesse turismo Para conhecer pontos Turísticos Religiosos Nós temos durante O ano inteiro Com esses festejos Que são mais pontuais Não sei se eu respondi Mas eu acho que Era isso que você tinha perguntado A segunda pergunta Era até que ponto O turismo religioso Contribui para a preservação Da festa do divino Bom Então vamos pensar assim Depois até que ponto Ele afeta a festa do divino Preservação Ela está ligada Diretamente Com a memória Com o pertencimento E com a identidade Então a partir da hora Que a população A comunidade Entende isso Os festejos Como a sua cultura Para mim É questão de tempo Dela ficar sendo conhecida Nem que seja regionalmente Se a gente for pensar A festa do divino Tem lá Mais de 100 anos E praticamente hoje É que se a gente Acaba tendo Um conhecimento Regional Vamos colocar estadual Sobre a festa Se a gente pensar O tempo que demorou Mais uma hora chega Então eu acredito sim Que o turismo Ele contribui sim Para a preservação Da festa do divino Em natividade Se você também For pensar Em outros locais Eu posso fazer Um paralelo aqui Com o sírio De Nossa Senhora De Nazaré Quando eu era criança O festejo lá A festa do sírio Era pequena Hoje você vai lá Você é praticamente 4, 5 dias De romarias Que já foram Antigamente Era só A procissão Da transladação E o sírio Hoje você tem O sírio De barco Você tem De moto Você tem Sabe As coisas vão aumentando Por quê? Por questão Turística também Vamos dizer que o turismo Não afeta isso As pessoas Acabam indo mais ali As pessoas acabam Querendo se reinventar Para trazer mais o turismo Porque o turismo Fomenta a economia local O turismo não acontece Só para as pessoas Ir vão lá Conhecer E vão embora Elas gastam ali Você tem Elas tem que ficar ali Elas tem que comer Acaba se comprando Coisas ali Então acaba se Mexendo na economia Então eu acho sim Que ela preserva Porque a partir da hora Que as pessoas Entendem que aquilo ali É importante Ser preservado O turismo Traz isso E ela afeta Bom Essa pergunta do afeta Eu fiquei aqui Me questionando Eu acho que afeta Seria para um lado Ruim Então o que é que eu vejo Que poderia ser ruim Falando de inatividade Que com o turismo O turismo chama Muitas pessoas Quando chama Muitas pessoas Você acaba tendo ali Você acaba perdendo Os limites De organização E com isso Com a organização Que eu falo assim No sentido de dizer Isso aqui pode Isso aqui não pode Até aqui você pode ir Até aqui você não pode ir Então acaba tendo Uma degradação Material Dos bens culturais Já que ela acontece Num centro histórico Tomado Então quando tem Muita gente Aquilo ali afeta O piso Afeta As pessoas começam A se encostar Nas casas Começam a arriscar Começam a gerar Mais lixo Então isso daí Acaba sendo Um lado ruim Que pode ser controlado Pode Você educando Você tendo Uma segurança É 100% Não Mas você acaba Conseguindo diminuir Esses malefícios Eu ainda acho Que o turismo Ajuplocando Numa balança Ele ajuda Muito mais A preservar Do que afetar A festa do divino Em inatividade Não sei se eu fui Muito longa Mas desculpa Não Está tranquilo Tranquilo Obrigado Pelas suas reflexões Outras Agora com As perguntas Professora Kátia Nós temos Na verdade Eu havia falado Três Mas quatro Questões Para a senhora Caminhou mais Com a fala Foi mais procurada Em termos de questões Agora Como que a senhora Prefere Posso Duas 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 Acho que é mais interessante Então tudo bem Aí não se perde Na caminhada Vamos lá A primeira Pergunta Do Gustavo Pereira E ele pergunta Assim O turismo religioso Em Monte do Carmo Pode ser compreendido Como uma experiência Cultural Que modifica o arranjo De sociabilidade E o campo de negócios Do município Tudo bem A questão seguinte Foi realizada Pelo Josevaldo Santana E ele Indaga Como a senhora Vê As desobediências Civis Em termos De visitação De espaços Religiosos Eu Eu penso Que ele Estava falando Dessas Desobediências No que concerne A pandemia Eu acompanhei Alguma outra fala dele Aqui no No chat Eu penso Que Que seja Então essas são As duas primeiras Depois eu faço As restantes As restantes Eu vou Eu vou começar Dando Um 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 pitaco Aqui na 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 Pergunta Que foi feita Para a Poliana Acompanhando a Folia A Folia É Tem um roteiro Totalmente Ritualístico E a Folia Ela Ela ainda É Muito Machista São É raro Ter uma mulher Folian Tem Mas são São poucas É É um universo Muito masculino E Cheio De Formalidades São muitas E o engraçado O que chama Atenção De Depois do Jantar Que segue Todo um ritual E que Os papéis São muito Separados As mulheres Na cozinha Preparando Todo aquele Banquete E os homens Sentados À mesa E só Senta À mesa Com eles Quem eles Permitem E Daí Quando termina Toda a parte Religiosa Eles Começam A tocar Os tambores Imediatamente Na hora Que o primeiro Toque Do tambor É É Emitido As mulheres Começam A gritar Da cozinha E aí Elas se Apropriam Da Do restante Da festa Com a dança Da sursa Então É assim É um momento Excepcional Na verdade Esse Esse Da sursa Gustavo Em Monte Do Carmo O que você É O que dá Para ver É que É Por falta De De um Olhar Turístico A atividade As festas É o que eu falei A grande parte Dos visitantes Que vão Para acompanhar A festa Tem algum tipo De Mantém algum tipo De relação Com os moradores Da cidade Porque Ter Organizado Um calendário Bem Racionalizado Sobre as festas Foi uma grande Sacada Da população Dos gestores Organizar Dar Uma Dinâmica A esse Calendário De forma Que Abrisse Mais Oportunidades Para que as pessoas Pudessem Participar No entanto Ainda Ainda Essa organização Essa Divulgação Da festa Ela é muito Tímida Então Ela Ela ainda Impacta Economicamente Pouco O município Poderia ser Muito mais No entanto Tem Você tem A cidade Recebe Um número De pessoas Bem maior Do que A própria cidade Comporta Com suas Com a oferta De alimentação De De acomodação Então Você poderia Pensar Que se você Tivesse Uma Organização Da Atividade Uma divulgação Um fomento A essas festas Você Você poderia Ter um retorno Econômico Apesar De que A lógica Da festa De acolher De receber Todo mundo É É uma É uma Questão Que 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 Precisa ser Pensado Por exemplo Na casa Do imperador No dia Da coroação Eles Servem Refeição Servem Um banquete Na verdade Para todo Mundo Que chegar Né Então Grande parte Desses alimentos Eles são Comprados lá Eles são Produzidos lá Você tem Todo Todo esse Fomento Mas É Há um Limite Né Para os Festeiros Em Fazer Tudo isso E aí Uma Outra Questão Mais Relacionada Aos Aspectos Culturais Da festa Algumas Pessoas Algumas Entrevistas Que nós Fizemos Com a População Eles Temem De certa Forma A A divulgação Uma divulgação Uma Atração Maior De turistas A festa Com medo De que ela Se espetacularize Né Que as pessoas Comecem Os festeiros Comecem A fazer Da festa Um grande Um espetáculo Maior Do que O que Ela é Né O que Deixaria Muitos Festeiros Inviabilizados De De Assumirem A festa Né Então Assim Há Toda Uma Existe Uma série De questões Que precisam Ser Pensadas Por exemplo Monte do Carmo É um município Muito próximo A Porto Nacional Tem uma Uma relação De De famílias Muito Intensa Então É muito Comum Que Que Prefeitáveis Que os políticos De Porto Nacional De certa Forma Pressionem Para assumir A A festa E quando Eles Conseguem Assumir Quando eles Se tornam Festeiros Como Imperador Capitão Do Mastro Né Eles Acabam Trazendo Para a Festa Uma Condição Que Um Outro Popular Não teria Em realizar Essa festa Né Eu por exemplo Eu assisti A Uma Festa Que foi Do candidato A prefeito De Porto Nacional Na verdade Eu vi Essa condição Como capitão Do mastro E como E como Imperador Do divino Foram Festas Gigantescas Que Extrapolaram Né Tudo Que Eu já Tinha Visto Em relação A essas Festas Né Mas É É É Um Jogo Duplo Né Porque Você Se você As festas Elas Elas Precisam Né Dessa Desse Crescimento No interior Né No contexto Dela Para que elas Não desapareçam Né E A Pergunta Do José Valdo Né Por exemplo O ano passado Eles não Fizeram A festa Né Talvez Esse ano Também Não Por conta Da pandemia Né Então A pandemia Ela 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 Impactou Seriamente A Realização Da festa Né Não tem Como Não Não Impactar Né Então Vamos Vamos ver O que Que Acontece Obrigado Professora Então a gente Passa para As outras Duas Eu já As leio Aqui A primeira Que seria A terceira Foi realizada Pela Roberta Do curso de história E ela Assim questiona Em quais aspectos O turismo religioso Pode ajudar A comunidade A preservar E valorizar Suas tradições Culturais Religiosas A outra Realizada Pelo Marcelo Alessandro Honorato Do Maestrado Em História Diz assim Conta-nos Algum episódio Interessante Que Entre aspas Fugiu Aos rituais Dos festejos Realizados Houve algum fato Situação Inusitada Nesses festejos Aqui ele está falando Penso eu Dos descontroles Com relação Aos rituais Como é que isso Ganhou outra Configuração São essas duas Questões Bom Eu vou começar A resposta Pela quarta É A cada Bom Eu não fui Em tantas festas Assim Para poder Traçar Uma Mas é lógico Que em cada Uma delas Você tem Algo De De Excepcional Quando eu Participei Do giro Da folia Acompanhando E vendo O ritual Por exemplo Você tem Durante Todo o ritual Você tem Um comportamento Das pessoas E depois Que se cumpre Os rituais As folias Viraram Uma festa Como Outra Qualquer Nós Por exemplo Eu que acompanhava E os foliões A gente Saia Do Depois Da sul Saia a hora Que o folião Ele vai Tomar banho Organizar A A A dormida Né E Era a hora Que Que a gente Tinha maior Dificuldade Porque os carros É Com aqueles Sons Né Chegaram A A Serra De alguma Forma Hoje Elas fazem Eles fazem Parte Da serra Das festas Então É um som Absurdo Né Que eles Amanhecem O dia Né Muita bebedeira Durante Durante Os pousos Eu tinha Um primo Que fazia Recebia a folia Na fazenda dele Todos os anos Era um grande Evento Ele cumpria O ritual Ele ajudava A cumprir O ritual Até Até o momento Da sussa Depois Ele Era banda Era Era uma festa Como uma festa Qualquer No interior Né Então Hoje Isso já Já acontece Nas folias Né As pessoas Que recebem A grande Parte das pessoas Que recebem A folia Ela ajuda A cumprir Ela ajuda Na preservação Até porque Os foliões Eles Exigem Determinados Determinadas posturas Mas o que Acontece Depois É O inusitado E muita Coisa Também Tem Tem O A impressão Ou tem A mão De quem De quem Está recebendo A festa Então Eu já Assistia A uma festa De Nossa Senhora Do Rosário Que foi Um grande Espetáculo Com Assim Era um Espetáculo De televisão Né E que O próprio O próprio Ritual Da festa Ele se perdeu Em nome De uma Teatralidade Né Que foi Que foi Excepcional Então Eu vejo Que cada Festa Ela tem Suas Apesar De seguir De que Haja Uma cobrança Da população Para que Eles sigam Determinados Rituais Ou seja Algumas Alguns aspectos São Alguns ritos São obrigatórios Onde Onde O controle Né A exigência Desse Desse Obrigatório Não se faz Aí A margem Para a criação Por parte Do Do Festeiro Da vez Né Acontece Então você tem É Cada festa Você tem Algumas Algumas Particularidades O que eu Eu penso Assim É que Primeiro A população Em Monte Do Carmo Eu vi Isso Né Muito Muito Fortemente A população Ela 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 reconhece A festa Como algo Importante Né Ela tem Um Ela sente Um pertencimento A festa E E Eles Rejeitam Né Festas Festeiros Que Excluam A comunidade Então Uma dessas Festas Que eu assisti De Nossa Senhora Do Rosário Que eu considerei Um grande Espetáculo E que realmente Foi assim Um Teatro A céu Aberto Em todos Os aspectos Não Não agradou A comunidade Porque a comunidade Ela cobra Que os rituais Sejam Cumpridos Cada festa Evidentemente Ela Ela acontece De acordo Tanto das condições Né Do momento Como Ela vai Incorporando Aquilo que é próprio Daquele tempo Por exemplo Nas folias Hoje É quase Inseparável O som Automotivo A festa Deu uma Uma festa Né A primeira coisa Quando os foliões Sentam A mesa O dono Do Quem está Recebendo A primeira coisa Que ele faz É colocar Algumas garrafas De velho Barreiro Embaixo Da mesa Né E aí Você vê O tempo inteiro Né Os foliões Ali Disfarçando E bebendo Então A bebida Faz parte Antes Só serviam Licores Nas festas Como bebida Alcoólica E sucos Né Hoje O refrigerante É Já está Na festa Né Assim como Alguns Padrões Culinários Também Já foram Modificados Então Eu Eu penso Que Tradição Não é algo Que não muda Tradição Muda Né Manter Essas festas Escondidas Também Não Não é o Mecanismo De De proteção Né Essas festas Vão acontecer A cada ano Elas vão Modificar Algumas Práticas Né Antes As Rainhas Mandavam Confeccionar As roupas Né Algumas Ainda Mandam No entanto Tem outras Que alugam Nas casas De festa De De noivas Né Aqueles vestidos E usam E usam É Não é isso Que vai fazer Com que a festa Seja preservada Né O que vai O que preserva A festa É isso Que a professora Valéria Já falou É essa sensação De pertencimento De identidade Né São as contribuições Que Pesquisadores Que Pessoas Que vão Que registram Que divulgam Essa Essa é uma parte Muito importante Da Da Preservação Da festa Teve uma Ela era Não sei se ela era Assistente social Mas eu conheci Ainda Criança Né A A Marta Ela era casada Com um médico Em Porto Nacional E Ela Conheceu A festa De Monte Do Carmo Eu não lembro Se ela era Antipóloga Ou Se era Cientista Social Eu sei que O primeiro Do Registro Da festa Que nós temos De Monte Do Carmo Foi feito Pela Marta Na década De 70 Se não me engano Né É Então Tem que haver Isso Né Você As fotografias Né Hoje Todas Todo mundo Grava Né Nos seus Celulares Pedaços Da festa Isso é Compartilhado Nas redes Sociais Porque Ainda Há Muita Invisibilidade Em Relação Ao A Cultura Do Tocantins Né Eu sempre Tenho Essa Sensação De Que Há Um Imaginário Equivocado De Que O Tocantins Começou Em 1988 Né E Não É Isso Né Os Viajantes Estrangeiros No Começo Na Meados Do Século XIX Né Já Já Registraram A Existência Das Festas Né Do 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 Fim Bom Fim Não É Um Posterior Mas É Acho que Tem Mais de 100 Anos Né De Bom Fim Então Isso Né Registrar É Preservar Ter Visibilidade Também Ajuda A Preservar Eu Penso Que Um Turismo Religioso É Por Mais Que Ele Tenha Alguns Aspectos Como Já Foi Falado Pela Professora Valéria De Dano A Determinados Patrimônios Por Exemplo Em Monte do Carmo Enquanto A festa Está Acontecendo Todo Aquele Teatro A céu Aberto Está Acontecendo Você Tem Um Grupo De Jovens De Visitantes Também Que Ficam Nos Quiosques Bebendo Conversando Ouvindo Música Quer dizer Eles Não Estão Nem Aí Para o Que Está Acontecendo Lá Dentro Daquela Festa Mas Não É Isso Que Vai Invalidar Ou Que Vai Contribuir Para O Desaparecimento Dessas Festas Né Eu Eu Vi Monte Do Carmo Que A Inatividade Que Durante Um Período Houve Um Período Em que Essas Festas Quase Desapareceram Inatividade E E aí O Interesse Da Igreja As Ações De Tombamento Né Essa Esse Novo Pertencimento Que a População Teve Em Inatividade Ajudou A Para que A festa Né Ela Voltasse Com mais Vigor Com todo Vigor Obrigado Obrigado Professora Complementando Em suas Reflexões Olha eu Comunico Que nós Já Encerramos Dado o Alongar Do Tempo As Nossas Questões Outras Questões Que Apareceram Para A gente Aqui No Chat Nós Nos Comprometemos Para Que Encaminhemos Para As Professoras E aí O diálogo Pode Acontecer Depois Desse Momento Aqui Tem Uma Última Questão Para Professora Valéria E Eu Vou pedir Professora Que Você Seja breve Também Que De Imediato Eu passo Para Aline Aline Vai Fazer O Sorteio Dos Livros Diz Assim Professora Valéria Boa Noite É Possível Separar O turismo Do religioso Ou os Dois Andam Juntos Para Contribuição Da Economia Local Questão Realizada Pelo Márcio Rodrigues Então Márcio Turismo Religioso É Uma Asche Do Guarda Chuva Todo Sobre Turismo Se A gente Pensar Tem Turismo Esportivo De aventura De estudos Ecoturismos É Das pessoas Virem passear Em praias E montanhas Então o turismo É muito mais amplo O religioso É só uma Artezinha ali Mas o religioso Como qualquer Outro Outra Vertente Do turismo Sim Ajuda a contribuir Sim Na economia Do local Porque a pastora Que as pessoas Vão A determinado local Elas precisam Gastar Elas vão Gastar Com hotel Com Alimento Com Compras Com bebidas Vão Gastar E acaba Normalmente Quando você Vai a outro Lugar Você gasta Muito mais Do que quando Você está Na sua Cidade Você tende A comprar Mais Muito mais Consumista Quando você Está Em uma Viagem Seja ela De negócio De férias Enfim Seja o que for Sendo bem Rápida Bem Sozinha Respondendo a Pergunta Se quiser Márcio Vem Em contato Com meu e-mail A gente Conversa Mais Exato Exato De algo Pode se estender Depois via e-mail Via outros canais Obrigado Valéria Obrigado as Professoras Pelas Pelas Afecções Agora também No debate Esse momento É muito importante Sem dúvida Nenhuma Eu passo A chamar Aline 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 aparece Agora para fazer O sorteio Dos livros Já citados Cadê Aline Se a Aline Tiver demorando Para aparecer Eu posso chamar A professora Rosane Balsan Também Ela Queria dar um Recadinho Quer dizer Eu fiz um Uma conversa Com ela Para ela aparecer E convidar o pessoal Opa Rosane A cereja do bolo Ia aparecer Bem Boa noite A todos E a todas Gostaria de agradecer A presença De todos De todas as palestrantes Bem como Os mediadores E também Agradecer aqui A presença Da comunidade Portuense Dos alunos Professores E dizer E dizer Para vocês Que gostaríamos Que continuassem Conosco Na próxima Sexta-feira Às 19 horas Nós trataremos Sobre turismo E meio ambiente Então fica aí O convite No YouTube Oficial Da UFT Muito obrigado Agora eu vou colocar Aqui A Aline Para que passamos O sorteio Já pelo adiantado Do horário Muito obrigado Pode ser que ela esteja Com problema da internet Porque fica mudando E não sei Nem no áudio Aline? Aline Eu estou com dificuldade De te colocar aqui na sala Vou tentar mais uma vez Pronto Então boa noite a todos Eu gostaria de parabenizar As professoras Kátia Maia Poliana Valéria Pelas excelentes falas E contribuições Para este evento Parabenizo A condução Feita pelo professor José Arilson Parabenizo A professora Rosânia Pelo evento Que hoje se encontra No seu segundo dia De encontro E tem se realizado Com muito sucesso Então sem muitas delongas Hoje nós vamos para o nosso Segundo sorteio Deste evento Hoje nós fecharemos dois livros Com o tema Religiosidade e devoção As festas do Divino e do Rosário Em Monte do Carmo Tocantins A autora do livro É a professora doutora Noessi Cavalho Messias Então professora também da UFT Eu vou estar compartilhando aqui Para vocês agora O formulário aqui de inscrições Então nós tivemos aqui hoje A lista de presença Ela foi preenchida Do número 1 Ao número 53 Então eu tenho aqui comigo Essa caixinha Dentro dela Nós temos aqui Numerados de 1 a 100 Então nessa numeração De 1 a 100 Eu vou estar aqui selecionando Dois números Que são os números Das pessoas aí Que vão ser Sorteados Desejo boa sorte a todos Então vamos lá Então Primeiro número Aqui a caixinha É o número 23 Então vamos lá conferir Quem é o número 23 Número 23 O número 23 Aparece aqui Marcelo Alexandre Se você ainda estiver presente Aqui conosco Se manifeste no chat Por gentileza Então O ganhador aí Do primeiro livro Religiosidade e Devoção Às festas Do Divino e do Rosário Em Monte do Carmo Tocantins Foi o Marcelo Alexandre Alexandre Aliás Então Parabéns Pelo seu Arcevo aí Que você vai ter Deste livro Um livro muito bom Desejo uma ótima leitura Então passando agora Para Para o segundo Então Nós temos Sorteado O número 33 Então 33 Edna de Jesus Soares Você ainda se encontra Conosco Edna Se você ainda estiver Conosco Se manifeste No chat Edna Deixa eu dar uma conferida Se ela se manifestou Edna Ainda não Então vamos dar mais um tempinho Caso ela não se manifeste Nós Refazemos Este último Sorteio Então Já aviso Para os vencedores Que nós entraremos Em contato Com vocês Para combinarmos A melhor forma De retirada Do livro Ou a melhor forma De entrega Então Fiquem despreocupados Que o livro vai chegar Até As vossas mãos Edna de Jesus Soares Santos Está presente Aqui Então Edna Foi a vencedora Juntamente com Marcelo Alexandre Honorato De Souza Parabéns Aos vencedores Desejo Uma boa leitura A todos vocês Esses livros São Ótimos livros Combinaremos A forma De A melhor forma De retirada Com vocês Então repasso a palavra Para o professor José Arilson Obrigada a todos Obrigada Aline Pelo desenvolvimento De sorteio Parabéns Aos sortudos A Edna é sortuda E gosta do perigo Quem me deu um perigo Na barriga aqui Ela não vai aparecer Já ia passar Para a outra Ela aparece Oi Sim Estou aqui Gente Então Eu vou passar Mais um Pustãozinho De fala Só para cada Uma das professores Para fazer Ali O Encerramento Os agradecimentos Está bom Pode seguir A mesma ordem Vamos lá Poliana Está certo Queria agradecer O convite A professora Rosane Hoje eu aprendi Muito Então assim Nesses momentos A gente aprende Acho que mais do que Que transmite Agradecer muito A professora Kátia Maia Que lá em 2000 Deixa eu ver Alguns anos atrás 2008 2009 Me incentivou Bastante Numa especialização Para que eu fizesse Mestrado E hoje eu estou aqui Finalizando doutorado Então agradeço muito Muito mesmo De verdade Foi Virar Virar a chave Assim Da vida A professora Valéria Também Obrigada Fui estudar isso Como eu falei Antes No nosso A gente estava Off Estou citando Todos Que estão aqui Então eu sinto Muito satisfeita De estar vivendo Esse momento E agradecer Que acompanhou A gente Tá bom Um abraço Para o pessoal De Natividade Obrigada Vocês são Maravilhosos Obrigado 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 Poliana Professora Valéria Tá com o microfone Desligado Valéria Desculpa Desculpa Coisas do mundo Virtual Quero agradecer O convite A professora Rosane E estendo O agradecimento A Aline Também Foi uma honra Dividir A mesa Com a professora Poliana Então não conhecia Ainda Mas adorei Seu trabalho Eu já quero Ler a sua Tese E dividir A mesa Com a professora Kátia Que é uma amiga Que eu tenho Uma estima Enorme Um ícone Da cultura No Tocantins Tenho a certeza Que a senhora É uma representação Muito forte Da cultura No Tocantins Eu tenho uma honra De poder te chamar De amiga E ter a senhora Que dividido A mesa Com a senhora Com você Parabéns A professora Verônica E estendo Também Pelo todo o trabalho Que ela fez E também estendo Os parabéns A Simone Camelo Por todo O incentivo Que ela tem A cultura Na atividade Ela também É um ícone Cultural Na atividade E agora É presidente Da Ascuna Parabenizo Também o professor José Ariuso Pela Toda a condução Nessa noite Tão agradável Tão feliz E agradeço Todo o conhecimento Que eu tive Hoje Dos trabalhos Da professora Kátia Da professora Poliana Digo Digo As pessoas Que estão aí Que tem gente De Arraias Outras pessoas De um monte De Carmo Peçam O registro Ou o tombamento Da área Cultural Que vocês têm No município De vocês E que tem Que parte de vocês Essa preservação A cultura Que vocês têm Tá bom? E mando um abraço Aqui Bem carinhoso Ao povo nativitano Obrigada Obrigado Professora Valéria Professora Kátia Maia Por gentileza Foi uma honra Estar com vocês Hoje E sempre É muito bom Ouvir Que em algum momento Da vida A gente tenha Influenciado Influenciado Pessoas Tão Tão potentes Tão Competentes A seguir em frente Eu deixo O meu abraço E me coloco Sempre Nessa condição De estar disponível E contribuir Mesmo que minimamente Para essa discussão E para Que a gente Avance No campo Da cultura Da proteção Ao patrimônio No campo Das artes Enfim Ajudar as pessoas A pensarem Com mais Clareza Sobre tudo isso Um grande abraço E um muito obrigado Obrigado Professora Kátia Eu também vou nessa esteira De agradecer a todos Pela noite Pela compartilha Dizendo o prazer Que foi conhecer A professora Poliana Valéria E a professora Kátia Maia E aprender muito Com vocês Sobre o estado Que eu gosto Demais Quero muito voltar O quanto antes O estado de Tocantins E em especial Ali em Porto Nacional Onde eu morei Na atividade Onde eu fiquei Um tempo legal Ali Durante as pesquisas E agradecer também A parceria Com a Aline E O convite É realizado Pela professora Rosane Balsan Professora Uma amiga Tem um coração gigante Obrigado mesmo Por essa oportunidade E Em se tratando De turismo religioso Pontualmente Dizer que Nós temos um Panorama grande Aí, né Desafiador Para Insetarmos Novas reflexões Diante do Pré Durante E pós Pandemia Para que examinemos Como é que os espaços Os lugares Religiosos As pessoas Estão reagindo A esse fenômeno Há muita coisa Aí a ser pensada Faço votos Também De que todos Aqui caminham Por essa ideia De pesquisa E Deixar o meu abraço Meu abraço Virtual Em cada um De vocês E dizer Que se cuidem Todo mundo Cada um As famílias Os amigos E sigamos Obrigado Eu fecho aqui O momento Desejando Uma boa noite Para vocês Deixar o meu Deixar o meu Deixar o meu